Estamos aqui no CRAS Central para falar de um assunto muito importante, carnaval chegando. Já estamos na semana do carnaval, principalmente aqui na nossa região de Nanu, que está tendo festa por todas as cidades. Estamos aqui com a Marilda, ela é psicóloga do CRAS, e também com a nossa amiga Cássia Morgana, que é uma assistente social, para falar desse tema muito importante. Marilda, começando com você, quais são os cuidados que a população tem que tomar, principalmente nessas festas de carnaval? Então, é um momento muito importante, né? Está todo mundo envolvido, é uma época gostosa, festiva, o pessoal aproveita bastante. A campanha é Pule, Brinque e Cuide. Então, a gente tem que, os pais, tem que estar bem atentos com os cuidados com as crianças, né? Assim, quem é que vai para o clube, para uma praia, para um local bem movimentado, que possa colocar uma pulseira de identificação para essas crianças, né? Se tiver muitas pessoas envolvidas, para ter esse cuidado, né? Que se perder, já fica mais fácil de se identificar. Então, o nome da criança, o nome dos pais, o telefone de contato. Outra atenção também, que seria muito importante, é normal, né? Assim, o pessoal relaxar, tomar uma cervejinha. Então, para criança e adolescente, né? Menos de 18 anos, não é permitido. Nem supermercado, nem bares, pode estar vendendo bebida para criança e adolescente. Então, esse é um dos cuidados que a gente precisa ter, né? Voltando aqui agora para você, Cássia. Continuando, falando de crianças, as crianças ficam meio vulneráveis. Leva aí as famílias, leva as crianças. E tem que tomar cuidado também aonde deixar a criança, principalmente na época, na hora dos shows, de festa, na hora que for aí se confraternizar com familiares, não é mesmo? É verdade. Sabendo que essa campanha Pule, Brinque e Cuide é para os pais ou responsável que estiver com a criança, né? Na praia ou em um lazer, que a criança possa ficar sempre assistido por conta... Por ser vulneráveis, não terem conhecimento, é importante que o pai esteja sempre presente com o seu filho, né? E que nós possamos ter a consciência, realmente, de que a exploração sexual de criança e adolescente é crime e tem que ser denunciado. E é bom a gente alertar os pais, não só os pais, mas assim, os avós, as avós que têm criança, que têm seus netinhos que levam pra praia, pra um lazer. É importante ficarem atentos nessa situação, porque não vamos jamais deixar que as pessoas, o agressor, possa usar as crianças como fantasia. Vamos lutar contra a prevenção e o combate à exploração sexual de criança e adolescente, porque é um tabu que tá aí, que a gente tem que... É pouco falado hoje na sociedade. Nós temos que sempre estar conscientizando e lembrando nisso, dia 9, sexta-feira, estaremos com o trabalho da abordagem social na Praça da Bíblia, com panfletos pra divulgar essa campanha de pula e brinque, que a criança possa ter a garantia de direitos, como no artigo 70 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito à proteção e à promoção de entretenimento, lazer, educação e esporte. Diz que sem, denuncie, não se cale, ou então pode, automaticamente, você já pode acionar o Conselho Tutelar. Não se cale, denuncie. A nossa missão é essa, é prevenir e combater a violência e a negligência da exploração sexual da criança e do adolescente. Certinho, muito bem falado. Voltando aqui para o nosso psicólogo mais uma vez, quais são os trabalhos que vocês estão fazendo? Haja vista que vai ter um na sexta-feira. Durante a semana vai ter mais algum tipo de trabalho que vocês vão estar fazendo aqui, até mesmo na cidade de Nanuque? Sim. Morgana já tinha falado, né, na sexta-feira, que vai ter uma conscientização dos motoristas, vai fazer abordagem. E a gente vai frequentar os PSFs também, para poder comunicar, falando mais sobre esse tema, para poder passar, né, para a população. Então, e na dúvida, gente, qualquer alteração, perceber alguma situação contra criança, né, alguma violação, comunica, né, diz que sem, diz que sem, entre em contato com o Conselho Tutelar, entre em contato com o CREAS e não seja omisso. Obrigado.